Esses lugares funcionavam baseados em teorias de cientistas respeitados como Pinel, Esquirol, que era um discípulo dele. As famílias achavam que estavam fazendo bem, deixando que fossem enviados os seus entes para esses lugares? Algumas famílias sim, porque eu me lembro do caso de um menino, do Luizinho, em que a mãe foi convencida a mandar o filho para aquele lugar. A mãe era uma lavadeira de grão mongol, essa história me toca profundamente, porque ela morreu arrumando a cama do filho, sem saber onde o filho estava, achando que ele ia voltar. Ela arrumava todos os dias a cama dele, e ela manda esse menino para lá porque ele era tímido. E aí ele é diferente, ele é tímido, só que ela não sabia que era timidez, e manda esse menino para lá porque ela foi convencida achando que ela estava fazendo uma coisa boa. E ela perde o contato e o endereço desse filho, e ela morre sem saber onde esse filho estava, e todos os dias arrumando a cama desse filho, esperando esse filho voltar. Não existia critério médico para a internação dessas pessoas. Quais eram os critérios? Então, era sempre alguém com mais poder. Por exemplo, a Leonora, a mãe de uma pessoa, ela foi mandada para o Colônia pelo marido, porque ele resolveu ficar com a amante. E esse filho tinha nove anos, quando essa mulher é despachada para lá. Pelo marido. Pelo marido. E aí ele diz o seguinte, eu quero que você troque o sobrenome dela de casada para o de solteiro, para ela não ser encontrada. 60 anos depois, quase 60 anos depois, a gente vai fazer o documentário, convido esse homem que descobre a foto da mãe ao ler o livro, ele encontra a foto da mãe e entra em contato comigo, eu resolvo convidar ele para ir até o hospital, para conhecer o hospital, sem saber o que ia acontecer. Só falei, gente, vamos deixar as câmeras ligadas e tal, porque ele nunca entrou aqui. Como é que eu podia imaginar que ele ia descobrir, junto com todo mundo, em frente às câmeras, o que foi o pai que colocou a mãe lá? E ele desaba, desaba. E aí ele fala, e eu dormindo na rua sem saber que tinha mãe. Por quê? Quando ele tinha nove anos, que a mãe é despachada para lá e o pai fica com essa amante, esse pai morre logo em seguida, a amante coloca ele na rua. E ele passa dos nove aos dezoito na rua e só vai ser alfabetizado aos dezoito anos. É inacreditável essa história, né? E tem histórias, o livro está aqui, pessoal, olha aqui, inclusive na capa com uma foto dessas, né? Daniel Arbex, Holocausto Brasileiro, genocídio, 60 mil mortos no maior hospício do Brasil. Foi o maior mesmo, né? É, foi o maior. E principalmente em relação ao número de mortos, nenhum chegou a tantos mortos.